É o seguinte, eu vou lhe explicar pra você. Qual é o teu nome? Eu não sei. Diego. É isso aí? Diego. Diego. Diaca-cha. Diaca-cha. Diego. Diaca-cha. E qual é o teu nome? Eu não sei. Sei. Diego. Sei. Sei. Diego. Sei. Diego. Diego. Diaca-cha. Sei. Diego. Diaca-cha. Diego. Sei. Diego. Diego. Diaca-cha. Diego. Sei. Diaca-cha. Sei. Diego. Diego.